E olha, pra te falar que a partir de sexta e durante todo o final de semana, no Expo Centro Edmundo Dobrova, outra grande festa acontece aqui em Joinville. É a Festa das Tradições, que também tem o apoio da NDTV Joinville. E tem novidades nessa edição pra falar sobre isso. Eu recebo a Mariana Voe, que é uma das organizadoras da festa. Boa tarde, Mara, bem-vinda. Boa tarde, Kélia. Tudo bom? Obrigada pela oportunidade. Bem, uma expectativa grande, né? Porque também é uma tradição, a festa das tradições. E aí também se cria aquela expectativa pra saber o que vai ter de novidade esse ano. Você pode antecipar pra gente? Podemos. Esse ano a gente tem a expectativa de receber 30 mil pessoas durante os três dias do evento. E temos as nossas tradicionais bandas, as nossas danças folclóricas. Mas também temos um estande de tiro, que não tinha no ano passado. Que nesse ano, então, teremos o rei e a rainha do tiro. Todo mundo que estiver lá pode competir durante o dia. E aí, à noite, recebe uma medalha. O ganhador que tiver a melhor pontaria vai receber essa medalha. Temos também uma roda gigante de costela. Uma novidade que não tinha e que vai estar na festa esse ano. Olha que legal. Agora, pessoal aqui de Joinville, né? Por ser uma cidade que, desde o início da sua fundação, recebe muitos imigrantes, migrantes. Então, a gente já tem uma culinária muito diversificada. Mas o pessoal que está curioso aí, quer provar algo diferente. Que tipo de gastronomia vai ter na festa das tradições? A gente vai ter mais de 30 restaurantes. Desde comida árabe, comida marroquina, doces marroquinos. Comida italiana, alemã, polonesa, francesa, japonesa. Então, tem várias opções para as pessoas poderem conhecer, quem não conhece. E também aproveitar para relembrar aquele gostinho de infância, né? Da avó, do vô, que da nona, que preparava esses pratos quando a gente era criança. Agora, Mari, o bacana da festa das tradições é que tudo acontece durante todo o dia, né? A pessoa não precisa ir especialmente no início, ou para almoçar, ou para jantar. Em qualquer momento que ela chegar, ela vai ser bem servida. Exatamente. Na sexta-feira, a gente começa às 18 horas, já com o concurso da realeza. Então, já temos uma atração aí que vai ser o grande chamariz da sexta-feira. Que ano passado também não tinha essa atração de... Não tivemos uma realeza. Esse ano, vamos ter a escolha da realeza na sexta-feira. Vamos também ter concursos, concurso de Shopping Metro, Shopping Indúzia, que são concursos que vão acontecer durante o dia inteiro, tanto no sábado quanto no domingo. E aí, vem isso que tu falou. Não precisa, não tem... Durante o dia inteiro vai acontecendo novidades e quem está lá vai aproveitando em todos os momentos. Agora, você falou em concurso de Shopping, né? Em Metro Indúzia, é legal ir de um carro de aplicativo, de carona, para quem quiser participar. De qualquer modo, o estacionamento é de graça. Isso, tem o estacionamento, as atrações também são gratuitas e a entrada também. Isso é um ótimo atrativo já para garantir a sua participação, porque é uma festa familiar. Agora, é importante dizer, assim como o pessoal da PAI colocou, que a festa das tradições também está atenta, também está sensibilizada com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sim, a festa vai ser um ponto de coleta de produtos não perecíveis, produtos de higiene, para quem quiser levar lá. Então, a gente vai estar recebendo esses materiais para entregar para o pessoal do Rio Grande do Sul. E é importante, como as autoridades têm colocado, já foram doadas inúmeras roupas, né? Então, nesse momento, o pedido mais especial são de alimentos prontos, não perecíveis, né? Como a Mari colocou, produtos de higiene e limpeza. Então, separa alguma coisinha que você tem em casa nesse sentido e leve para a festa e também leve muita disposição para se divertir muito com toda a família. Sim, lembrando que esse final de semana é o Dia das Mães. Então, está aí uma grande opção para as pessoas poderem aproveitar com as mães. A gente fugiu um pouquinho do calendário de outubro, né? Ano passado a festa foi em outubro. E aí, nesse ano, a gente trouxe para maio para aproveitar também o calendário do Dia das Mães para ser uma outra opção para os filhos poderem aproveitar esse dia com as mães. Nada de mãe na cozinha, né? Levar a mãe para almoçar fora e almoçar uma comida super diferente ainda por cima. Exato. Valeu, Mari. Você que é mãe também, parabéns. Então, já antecipo. Obrigada, você também. E obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Obrigada e a gente aguarda todos vocês lá nesse final de semana na Festa das Tradições. Maravilha.